Olá galera do youtube firmeza! Estamos aqui com mais um vídeo do Joke of the Black Ops Para Playstation 3 Esse aqui é um Team Deathmatch Na mapa azul Do Map Pack Segundo Map Pack Ou do terceiro Segundo Map Pack Ou do terceiro Não sei, não me lembro agora Não me recordo, mas até lá eu recordo Esse gameplay aqui Não tem nada de mais Mas tudo bem né, eu vou decidir postar E aqui eu esqueci de mutar os caras Então vai, como não foi gravado no teatro Então vocês vão ver os caras falando aí Logo no começo aqui tem igual no meu teste de Qualidade de vídeo, um cara tacando C4 ali, e eu de Flagject Pro né Então, fail né playboy Já meti a faca aqui e passei correndo Essa que eu vim correndo aqui, já voltei pro meu Respawn basicamente Vejo que tá Bem aberto o mapa As pessoas devem estar tentando nas pontas E subo nessa casa aqui, logo no meu respawn Que tem um amigo ali Ele matou um cara aí que eu olho Decidiu sair né, porque já matou uns dois, três Então vamos lá Eu quero agora descer pelo canto esquerdo do mapa Onde tem esse trem Essas coisas aí E eu queria falar sobre o meu microfone Que é um lixo né Então eu queria pedir desculpas Pessoal que assistiu meu vídeo E tem que aguentar eu assoprando Quando eu termino a frase Ou eu respirando né Pessoal que você pode ver talvez nos meus vídeos Tem o Killer Caveira que comenta lá É um amigo meu que eu converso com ele no skype direto E o outro que é o The Westcramidnight Que eu também falo com ele direto no skype Ele já sabe no meu microfone então Os caras sempre zoa que eu assopro Que eu... Caralho, meu microfone é um lixo mas Isso aí de boas Outra coisa que eu queria falar é que Eu gostei de agradecer muito né Aos 300 inscritos 303 eu acho isso que eu vi E gostei de agradecer a pessoa que se inscreveu Que assistiu meus vídeos Né, porque pra mim Pra muita gente não é nada né Isso aí de 300 inscritos e tal Mas pra mim já é muita coisa Eu comecei né, com o Detonado Eu parei agora Eu comecei a postar gameplay De Call of Duty E... Pra mim é muito legal ter 300 inscritos e tal E valeu a todos Né E é isso que eu ia falar Aqui eu bobei e morro Muito pro cara que tá com a perda ali em cima do morro Então Falei eu bobei ele com uma grenada né mano Mas eu erro Porque já tinham roubado meu frag ali Aí aqui eu erro de novo E os caras roubam meu frag Aí eu venho por um caminho que eu não vim ainda Que é aqui por cima Eu decidi pegar algo e com Multiple Attachments Multiple Attachments Supressor e Red Dot Que é esse ponto vermelho em cima da arma Aqui eu tomo um Drop Shot E morro E estou com Nada na mão Mas os inimigos chamam Super Plane Aqui eu desenho o cara Porque aqui eu jogava ainda com a sensibilidade um pouco mais alta do que eu jogo Então Digamos que eu não sou muito acostumado com a sensibilidade alta Aqui Ainda com os cara com Super Plane ainda Morre ainda Toma um Double aqui Não, não foi Double Falha nem engano Aí o cara da C4 de novo Fail né C4 Fail duas vezes é tenso E meu time tá ganhando aqui Por até que Bastante É bastante E Eu queria também falar que agora eu estarei tendo uma regularidade Para postar vídeos Serão mais ou menos Um dia sim um dia não Tentarei fazer isso Pelo menos Ou todo dia até Que estou com Esse aqui Tenho mais acho que mais dois vídeos gravados E tenho Um no file share que achei interessante E estarei postando aqui O cara burbiou Eu também burbi na verdade ali Mas eu mato ele Pegar essa arma dele Que é uma Que é uma Eu vejo o cartão em mim Protejo e espero Que fica pra vida O cara acho que me matou Sei lá mano O cara jogava Hardcore Virou as costas e tentou ir embora Aqui eu começo a seguir meio que meus Teammates né Que eles estão indo para um lado Eu percebo isso Quando eu jogo numa TV preta e branca Para gravar Quando eu jogo esses jogos aí Foi na TV preta e branca No theater Eu já joguei na minha TV normal Mas Por que você joga na TV preta e branca Você vai me perguntar Porque eu tenho uma Philco 14 polegada que fica no escritório Que Como eu playstation 3 É pau Sistema de TV né Pau Acho que pau Pau Por causa disso Da Itália Eu sou obrigado a Jogar em preto e branco E assim fica E ai o cara tenta de notar com a S4 Ele falha Já peguei meu dogs e meu blackbird até E continuo seguindo aqui Morro nas costas E já estamos agora ganhando de bastante Estamos de 5 mil Ah não consigo ver porque eu estou Vendo na tela do Sony Vegas Na rua do Sony Vegas Depois né Nunca na rua Jogando Mas tudo bem Estou em primeiro aqui do time 6 mil Não deu tempo também Deixa eu ver Volta de novo no vídeo Meus dogs estão matando ai Meus dogs Sei lá depois de um tempo Se esse cachorro aqui Agora você joga agora